Chegamos na última semana das festividades em louvor a Nossa Senhora da Abadia, ocasião em que o trânsito de veículos nas rodovias próximas a Romaria, Andréxé e Abadia dos Dourados deve aumentar consideravelmente. Romeiros, para sua segurança, use colete refletivo, ande em fila indiana e evite aglomeração no acostamento. Os veículos de apoio jamais devem parar no acostamento. Usem para tanto as estradas vicinais e entradas de fazenda. Aos demais condutores de outros veículos, atentem para a segurança dos Romeiros. Dirija com prudência. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas.